Estamos de volta com as transmissões da TV Câmara direto aqui do seminário Nossa Senhora de Fátima no Acampamento Farroupilha 2010. E quem nós estamos recebendo? O nosso primeiro artista que vai se apresentar no palco do Acampamento Farroupilha que é o nosso amigo Marco Lima. Boa noite Marco, tudo bem? Boa noite, é um prazer imenso estar aqui em Erechim pela primeira vez cantando e abrindo esse grande evento que está acontecendo essa noite aqui. Marco, CD novo, Batendo Estrivo. Vamos falar um pouquinho desse novo trabalho aí o que podemos falar desse que já está sendo um sucesso pelo que eu fiquei sabendo, Marco? Esse CD foi lançado dia 21 de agosto agora passado e estamos trabalhando ele ainda está recém engatinhando ele, mas já está tocando bastante nas rádios, na televisão já tem feito bastante programas, inclusive agora mais esse, né gente? Fazendo junto com você e cantando por esse Rio Grande da Fora, divulgando a minha música. Como é que está a tua agenda, Marco, falando nisso? A gente tem informações que ela está bem concorrida, vamos dizer assim. Vamos até o dia 25 de setembro sem parar, vamos para Brasília, São Paulo, Mato Grosso e aqui todo o Rio Grande do Sul, quase todos, na realidade, porque não tem como abranger todo ele. Eu estou ouvindo o Dejetúlio Vargas, passei por aqui agora para tocar, hoje daqui, vou para Camacu e aí vou indo. Batendo estrivo, você me falava que só músicas inéditas vêm nesse trabalho, vêm mesclando também com a participação de alguns outros artistas, o que você pode dizer desse CD de trabalho? Esse CD é todo inédito, na grande maioria dos meus discos todas as músicas são inéditas, não regravo quase nada, porque eu procuro trabalhar a parte autoral muito minha, que eu privo muito por isso, porque eu acho que o artista tem que ter a sua identidade, mostrar o seu trabalho conforme a sua cara e assim se tornar conhecido pelo que ele é, não pelo que ele faz pelos outros. Então, acho que essa realidade do músico é essa, tu tem que ter a tua autoria para poder ser reconhecido como artista, ou como cantor, ou como músico, tanto faz, porque essa história de artista é muito relativa. A gente está em cima do palco, a única diferença de quem está em cima do palco é a altura do palco, porque a gente pisa no mesmo chão, pensa da mesma forma, e o dom que Deus deu para a gente, que a gente sabe usar de alguma forma um pouco melhor do que muita gente que tem essa vontade e não consegue. Mas artista não, cantor do povo do Rio Grande. Por isso tem também uns amigos que me chamam a voz do povo gaúcho, então está aí a voz do povo gaúcho. Tá certo. Marco, você nos falava que tem alguns shows já programados em outros estados, como é que está a aceitação do Marco e da música tradicionalista em outros estados? Tá linda, Tita, e eu estou muito feliz que ano passado, inclusive eu recebi em Jundiaí um prêmio como cantor mais tocado na cidade de Jundiaí, lá que toquei bastante por lá, Brasília também tem bastante aceitação, Mato Grosso, e eu acho que é uma coisa muito linda, inclusive agora recebi a indicação aqui no Rio Grande do Sul, ao cantor do ano, do Vitor Matheus Teixeira, do prêmio Vitor Matheus Teixeira, e eu estou muito feliz com essa nova indicação aí, e se Deus quiser vai estar tudo certo. O que a nossa comunidade pode já esperar desse show, que é o primeiro show do Acampamento Farroupilha 2010, abrindo com você? Muito carinho, muita dedicação e muita vontade no que faz. Tá certo. Então vamos agora curtir um pouquinho das imagens do show belíssimo que o nosso amigo Marco Lima está promovendo na abertura dos trabalhos musicais aqui no Acampamento Farroupilha 2010. Marco Lima, com vocês. O Acampamento Farroupilha 2010 O Acampamento Farroupilha 2010 O Acampamento Farroupilha 2010 São printos de notíquNY São printos de mão, de cabana toca, toca, toca. São printos de mão, de cabana toca, toca, toca,oca, eira, eira.. Música 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 Música